Salve rapaziada do Integral TV, estamos aqui em Nova York Essa aqui é a nossa casa, dá um zoom aí pra galera depois pra eles verem a casa aí Bom, hoje é terça-feira, agora são 2h45 Já fiz três refeições, tô indo treinar agora Vocês acompanharam aí o treino de ontem que a gente fez lá na academia na BevGym Hoje a gente vai conhecer uma academia aqui mais perto, a academia BevGym é uma hora daqui Então não vai dar pra ir lá todos os dias Então hoje a gente vai treinar aqui perto, amanhã que o Cris chega a gente vai lá falar com o Cris E talvez depois vamos lá na BevGym de novo Bom, falta pouco pro campeonato, hoje é um dia de carbo extremamente baixo Então fiz duas refeições com carbo, a primeira refeição, a segunda fiz sem carbo Agora a terceira pré-treino eu fiz com carbo Olha aqui o que tem de barrinha aqui, ó Isso aqui é coisa da carinha, da carinha do Gustavo Gustavo tá aqui com a gente, preparado pro treino, Igor? Bora, bora massacrar o dorsal, o último treino dorsal do Rafa antes do New York, hein? É isso aí galera, então vamos lá pra academia, vamos conhecer junto lá essa academia O Ulisses aí falou que o negócio é top É zica, mano É? Eu acho que você vai gostar, viu, mano Vamos lá, nego Espero que gostem Falou que tem bastante aparelho lá, vamos fazer uns 12, 13 aparelhos de cor Vamos brincar Vamos brincar, mano Playground E a Karen? E você, cara? Vai mais tarde, acabou de sair do cheesecake Bom, galera, vou fazer um BCAzinho aqui O que é isso aqui? O gelado O gelado Mano, tá calor aqui hoje, velho Uma loucura Ontem tava mais ou menos, hoje tá calor pra caralho Tô fazendo uma hiperidratação hoje Então vou tomar aí cerca de 8 litros, 9 litros Eita louco? Eita louco? Como diz Felipe? Tem um galãozinho aqui, mas eu vou pôr o BCA no galão Porque depois fica o maior gosto da porra Não é o maior gosto da porra não, é o maior gosto do BCA Isso aqui é preparação de... Já vira o bagulhinho aí, né? Isso aqui é o Dax, né, velho É 50 gramas de BCA Chega lá com uma garrafa desinfetante dessa aqui Parece igualzinho Temos aqui um litro e meio de água mais ou menos Com 40 gramas de BCA aqui Pra... vai tomar aí o Gustavo Então, é um pouquinho Acho que dá até vou pôr mais, né? Já, vamos embora Bom, vamos lá pro academia então Espero que a hora que eu chegar a louça esteja lavada Alguém parece que tá dormindo Alguém parece que tá fingindo que tá dormindo Mas tá escutando Tá escutando? Tá fingindo que não Ó, glutamina Vamos tomar aqui já um... O oxydro O oxydro Uh! Uh!! Dizhead! Dizhead! To** Uh!!! Uh!! Dizhead! C'estировou Dizhead! Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. 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 Galera do Integral TV. Acabamos o treino. Vocês conferiram aí. Fizemos cofes costas. Um pouco de panturrilha, abdômen. Tem um mercado aqui perto. Enquanto a gente vai lá. Vamos 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 lá. Onde tem carrinho? Onde tem carrinho? Onde tem carrinho? Onde tem carrinho? Ela fica lá na entrada. Você pode comer uma fruta ainda? Morango pode. Da hora, hein? Aí pelo menos não tá mal, né? Moranguinha ainda dá pra colocar no mingau. Cheio. Eu quero aquele pacotinho de salada, tá ligado? Rapidinho que tá pronto. Saladinha aqui já pronta. Saladinha lá vão ter? Saladinha lá vão ter. Saladinha lá vão ter. A gente não está ainda mensurando o sal, né, mas ele já mandou baixar um pouquinho do que eu estava acostumado a comer, então eu coloco bem pouquinho já, pra estar tranquilo. Por enquanto ainda eu bebo refrigerante, eu bebo refrigerante até o fim, né, só se ele me mandar cortar o sal, coisa que eu acho que ele não vai fazer, mas eu bebo refrigerante até o fim, né, é o que salva já. É, exato, se ficar sem refrigerante não dá uma, eu sou viciado, cara. Refrigerante, ketchup zero, né, pra mim não pode faltar. Bom, pessoal, essa fase final é uma fase de depressão celular, então a gente tem que esgotar mesmo a musculatura, por isso que não come quase nada de carboidrato, pra na hora de fazer o carboidrato realmente entrar pro músculo e dar aquele aspecto, né, de denso, cheio. Então é uma fase que a gente tem que passar, independente do peso, do, do, da estratégia, então... Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, né. Mandou fazer, a gente faz. Mas, na hora que você carbar, meu irmão, você já tá, já tá muito bem, né, a imagina na hora que carbar isso. Hoje foi meu penúltimo treino, amanhã eu vou fazer o último, amanhã eu faço o braço, um pouco de ombro, um pouco mais de abdômen, um pouco mais de panturrilha, um pouco de glúteo, uma geral que a gente faz, né, mas pra fazer um... pra esgotar mesmo a musculatura, e aí na quinta-feira ou sexta a gente começa a colocar o carboidrato, não sei, né, vamos ver o que o Cris fala. Amanhã também o Cris chega na cidade, então na hora que ele chegar a gente vai lá encontrar ele, vamos ver qual que é o feedback dele, o que ele fala do físico, qual que vai ser a estratégia final dele. Mas por enquanto ele tá feliz com o resultado, também tô muito feliz com o resultado, que a gente vem apresentando aí, diante da estratégia que ele tem feito comigo. Então assim, eu tô há quatro dias do campeonato, baixo carbo, e ainda com 112,5, mais ou menos, né, 112,5kg. Eu creio que ainda pra chegar seco mesmo, cai mais uns 4, você acha que uns 4kg, Gô? Acho que uns 3. Uns 3, 4kg, mais ou menos. Eu chuto uns 4, eu chuto uns 4 pra 5 pra o bagulho ficar esturricado, e aí na hora que colocar o carbo volta um pouco. Mas não tem mais muita, tem água pra tirar só, não tem gordura nenhuma, é só drenar a água, não sei se descer 4. É, talvez não, talvez se descer 4 é porque passa do ponto, né. Mas é isso aí galera, vocês vão acompanhar tudo. Agora vou terminar de comer aqui, descansar um pouco, e a gente volta mais tarde aí pra trocar uma ideia, falar um pouco do campeonato, vamos ver se a gente mostra alguns candidatos, pra vocês aí, que vai estar competindo comigo, eu encontrei alguns lá na Bev's Gym, né, vocês viram aí no vídeo de ontem, e foi muito legal porque os caras já me conheciam, vieram me dar os parabéns e tal, e isso é muito bom, né, velho, muito bom, porque é sinal de que o trabalho que eu venho fazendo tá dando resultado, e a galera tá conhecendo, então, pô, tô felizão de estar aqui. Bastante gente aqui de Nova York falou que vai lá acompanhar o campeonato, os amigos do Ulisses aí, lá da academia. Isso aí vão estar geral lá, meu irmão. Então, porra, vamos, tem tudo aí pra eu me sentir em casa, e chegar lá no máximo de confiança possível. Vamos ensaiar a pose hoje, vamos ver se a gente mostra um pouquinho pra vocês. Agora chega de falar que eu tô morrendo de fome. Fala, baseado, então, a gente veio aqui no mercado agora, a gente passou lá em casa depois do treino, comemos, esqueçamos um pouco. Agora vamos no mercado comprar algumas coisas que acabou lá, e a gente vai mostrar pra vocês aí um pouquinho do mercado, vamos lá. Salada tem muita opção, hein, velho? Tem, velho, tem bastante tipo de salada aqui, galera. O legal é que você compra a salada e ela já é higienizada. É, já é higienizada. Então é só você abrir e comer, velho. Muito prático, né? Tem umas aqui que vem até com molinho. É, é só temperar aqui, ó. Molinho, mas como eu não tô podendo, eu tô... 14 dólares. Ah, esse morango tá bonito, hein? 14 dólares, porque ela é por peso, velho. Eu acho que eu queria mais a caixa toda. Você tá comprando carne também, proteína? Vou comprar, a gente vai comprar carne ali, já vou mostrar pra vocês. Ketchup. Mr. Dash, ketchup. Mr. Dash, ketchup, mostarda. Mr. Dash, ketchup, mostarda. Já tiraram o salmão dali, já. Só que não dá pra pedir. Salmão maior? O inteirão? F? Ah, ok. Tem que perguntar pra eles, hein. 10,99? 10,99. É, né? Proibido a gente de gravar lá dentro, mas deu pra gravar um pouco. Choveu, choveu. E agora finalizando esse dia lindo. E agora finalizando esse dia lindo. Você falou que você tá com aquela menina ali, não vai gravar aqui não. Não. Ela tá apelada. Ela tá apelada. Ela tá apelada aqui. Compra-se finalizadas. Agora... Como é que vai fazer agora pra casa? Vou comprar esse jogo do videogame e vai pra casa. Olha aí, vou passar o tempo, mano. Nós comprando um Play 4, vamos comprar um joguinho aqui. Péssimo. Você não curte o FIFA, não? É mais difícil de jogar esse, o outro é mais difícil. Você troca o esquema de jogar, fica igualzinho, cara. Você acostuma, acostuma. E eu gostava mais do outro, agora eu curto mais o FIFA. Quanto? 7, 8 dólares? Ah, não, mas é 2015. O Rafa. O Rafa, o nível de futebol aqui de 2015 custa 7 dólares. Aí é o FIFA de 18. Então, o FIFA é... O FIFA é show. Pergunta pra ele onde tá o... O... Você tem o FIFA para o... Não, o PES. O PES é mais a hora, né? Não tem? Não! Não tem? Instituto para a velocidade... Conhecido para a velocidade, não? Que verso? A primeira é de Payback. win Charlotte Specifico, Rafa. A diversão garantida, vamos lá pra casa agora. Vou botar o pé pra cima. Chegamos em casa, vamos fazer uma refeiçãozinha aqui. Colocar o salmãozinho pra assar rapidinho e ficar pronto. Tô morrendo de fome. Isso aqui é bom demais. A última tem mais ainda. Mais uma? Mais uma. Bom galera, vamos lá então, mais uma refeição finalmente. Ficou pronta. Salmãozinho 280 gramas, salada à vontade. Ketchup zero, mostarda. Isso aqui não tem açúcar, não tem nada, não tem carboidrato, não tem gordura. Só tem 60 miligramas de sódio, que é bem pouco. Então essa aqui é a refeição. Tá na bacia aqui, que é pra caber bastante salado. Dá uma impressão de que vai comer bastante. Dá uma impressão de que vai comer mais. Vai ser tudo no off-season. É. Agora que bate no estômago, dura apenas 15 minutos. Oito pacotes de salada. Oito pacotes de salada, mano. Oito pacotes de salada pra dois dias. Tá bom? Mato. Vai virar cavalo essa porra. Bom, é isso aí. Então, galera, por hoje a gente vai ficando por aqui. Amanhã a gente vai retornar lá na academia na Bevis Gym. O Steve convidou pra fazer mais uma sessão de poses. Então, eu falei pro Chris. O Chris falou, meu, se ele te convidou, vai lá. Porque realmente ele gostou do seu físico, ele quer te ver bem. Então vai, porque é difícil eu ver ele fazendo isso com algum atleta. Então a gente vai lá amanhã. Vocês vão acompanhar tudo. Amanhã é o último treino. Não sei como que vai ficar a dieta amanhã. Vamos ver ainda. Vou mandar foto pra ele. E ele vai me passar amanhã a dieta. E a gente vai ficando por aqui hoje, que já é quase 10 horas. E o Ulisses tem que ir lá pra enviar o vídeo lá pro Brasil. Pra editar pra vocês. Pra estar no ar aí logo mais. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela força que todo mundo tá me mandando. Pelas mensagens, pelo apoio. E é isso aí. Vamos todo mundo junto lá pro New York Pro. Integral Magic e o Brasil. Tamo junto.